Projeto Mascotes Projeto Mascotes Projeto Mascotes Projeto Mascotes Eu interpretei isso na minha forma, né? E a calça também E os sapatos ficaram legais, eu gostei E até que ficou um personagem bem detalhado, né? Apesar de ser um desenho simplificado Ficou com detalhes suficientes Eu dei uma batalhada aí no que eu ia fazer nesse escudo E acabei deixando quase sem nada Na cor que deu o final ali, né? Eu fiquei com muita dúvida de como fazer essa espada Mas deu certo Porque esse traço é muito longo, muito comprido, muito reto E eu queria fazer no pincel mesmo, né? E eu tive que dar várias tentativas, mas deu certo E nas cores Nas cores a principal ideia Essa calça eu vou trocar a cor depois Mas a principal ideia aí foi só blocar, né? As cores só estabelecer onde ia ter que tipo de cor E depois disso eu ia aplicar uma sombra em tudo geral E uma coisa que eu queria adicionar É que dentro da própria cor Na referência que eu tenho na esquerda Tem uns degradês de cores diferentes Ficou legal, tipo E eu repliquei esse fenômeno aí também Repliquei essa ideia Batalhei, batalhei, batalhei em pensar Uma cor por Sazaco Porque ele não tinha definido nada Daí eu fiquei aqui vagando Porque eu não queria fazer com as cores exatas Igual do Scott ali E... Mas eventualmente eu arrumei um... Um algo que deu pra chamar de próprio Pra mim não adianta nada Criar um personagem que é a cara lavada de outro Então pelo menos que as cores sejam diferentes E tenha uma essência que seja outra A espada também eu repliquei bastante as cores Essa aí era pra ser mais fiel mesmo O tênis foi design totalmente feito na hora Não tinha a menor ideia de como faria Mas eu gostei Não é... Tênis não é... Dessa forma simplificada não é tão difícil de fazer E essa cor meio verde, meio cinza É uma que eu gosto muito pra fazer espinho metálico E coisa assim, eu já usei antes Eu não sei... Não sei ainda muito bem que material é esse Mas é algo nisso tudo de madeira com aço Eu espero que seja E ali em cima... Ah lá, o DHD que eu queria falar era isso Ali eu coloquei um brilho azul Aí um brilho um pouco mais claro Nesse um brilho verde Na calça um brilho mais claro também Não foi de outra cor tão básica assim E as sombras eu fiz também bem retas E pra isso eu usei várias vezes a Pentool Que produz uma linha bem reta Diferente do brush que eu posso dar uma vacilada E... Mas eu me cansei Porque tava dando muito trabalho Então eu usei o brush mesmo Mas... Mas continua ficando muito bom O... Com essa aplicação de sombras aí Eu... Eu tô muito satisfeito com o resultado final Eu gostei bastante das cores da... Do formato Eu sinto que deu pra replicar bem o estilo E eu acho que temos mais alguém aí Com o mascote satisfeito Qualquer coisa, qualquer coisa de cor assim E dá pra trocar depois também Trocar a cor Trocar o tom da cor Não é algo difícil Estou louco para os próximos pedidos Que já foram feitos vários Eu vou atendê-los um a um Até onde for possível E... Esse aí é o nosso Primeiro mascote da vez Então é isso aí gente Manda seus pedidos Compartilhem lá a imagem E em breve Mais novidades É isso aí Falou Fiquem aí com O slideshowzinho Do personagem Falou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.